AVIÕES Aviões no céu a mil Mandam arga e arganil Ergonautas, foguetões Fogos, fatos e neutrons O que não procede? O menino não quer comer? Feira! Entre as os montes, 50 crianças encontraram parcerias sociais e financeiras para chegarem até à música. E através da música encontraram a disciplina e o sucesso escolar. Vão voar nas asas de um avião até Paris. Nove, vim, muito bem. Agora aqui 21, 22, 23, 24, 25, muito bem. A psicóloga Cristina conduz esta orquestra transmontana. As boas notas serviram de passaporte para o embarque. Os instrumentos já partiram para a capital francesa. Primeiro violino, Tiago, anseia ver o pai que há dois anos trabalha a 1.400 km de distância. João Paulo, por conta do violoncelo, descobrirá os sons que se ouvem para lá de Mirandela. Quem é que sabe aqui para que é que serve este ensaio? Onde é que vamos tocar? Vamos a Paris! A surpresa foi anunciada pelo presidente da Fundação EDP. Pela primeira vez, o núcleo da orquestra geração vai tocar no estrangeiro. É aqui que estão os rios, os recursos hídricos, onde se gera grande parte da eletricidade que todos os portugueses consomem. E a visão que nós construímos é que os primeiros portugueses a beneficiarem desses investimentos têm que ser os que vivem nesta região. Como não há forma de os discriminar na fatura elétrica, porque não depende de nós, é fixada pelo regulador, nós estamos a trazer projetos inovadores. O projeto para jovens, provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos, inspira-se no Sistema Nacional das Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela, fundado há 38 anos. Inês tinha 9 anos quando começou. Também pensei no violoncelo, mas gostei mais do que um trabalho. Está um bocadinho alto, não é? Sim, mas acho que tenho que pôr umas rodinhas em baixo para conseguir andar com ele. Ela estava na escola primária e aqui a fundação pediu às escolas para selecionarem alguns alunos que tivessem interências e que tivessem alguma aptidão ou algum talento para a música e ela foi uma das selecionadas. O som do violoncelo é constante em casa da família Monteiro. João Paulo e Joana são há dois anos responsáveis pelo instrumento oferecido enquanto instrumentistas da Orquestra Geração de Mirandela. Ele precisa de cuidados muito particulares. Sim, o arco, por exemplo, temos que limitar sempre resina, quando não tem, senão as cerdas ficam secas. Demos, às vezes, quando o arco fica solto, as cerdas, temos que metê-lo ao frio que é para secar e ficarem duras, para ficarem secos, como o meu. Eu tranco-me aqui no quarto, ponho um fio e coiso um prego e não deixo ninguém entrar. Fico com mais de menos de aqui para aí uma hora. A treinar, treinar, treinar sempre mesmo a música. A mãe, no desemprego, espera que as duas filhas mais novas sigam o mesmo caminho. Eles querem ter o futuro, querem ser músicos e eu apoio. Estou desempregada. Eu não tive a oportunidade que as minhas filhas estão a ter e agradeço à IDAP por dar esta oportunidade não só aos meus filhas, mas a todos os meninos de tocar e de aprenderem, porque no meu tempo, infelizmente, não havia. Só ao pensar que nós na quinta-feira, que nós vamos à França, já nem quero dormir. Eu estava a correr o mundo com uma baloncelo para dar aula aos alunos, sei lá, muito longe. Na Terra, Manuel Mendes e Ana Moutinho são conhecidos pelo tamanho da sua prol. Gerem o café com a ajuda dos filhos. Foram nascendo 12 em 23 anos de relação. Não quer dizer um segredo estar casada e ter tantos filhos e ser feliz? Respeitar-nos. Esse é o segredo. Respeitar-nos um ao outro e os filhos connosco e nós para os filhos. É esse o segredo. Os primeiros bateram asas e tentam a vida longe daqui. Três dos mais novos vão com Liliana a Paris. Eu gostei muito do que foi de contar ao meu irmão que está lá. Vou vê-lo, se tiver possibilidades, se ele me quiser ver, não é? Porque já não o vejo há muito tempo. Quanto tempo? Para aí há um ano. Gostava de ser cantora. O que eu quiser. Escuta, irmão, esta canção de alegria. Já tens? Já tens? Já estou. Não, não. O que é que veste? É... É para usar no dia dos três concertos em Paris. O que é que você pode nos dizer há alguns meses sobre a Fute de la Música? Porquê estamos aqui hoje? Porquê estamos aqui? Porque é o começo do ano e vamos ouvir a música em todo o Paris. Saber, marchar, aproveitar de todo o estilo de música, a ambiência africana aqui, a ambiência de rock'n'roll lá-bas. Toda a música faz uma boa atmosfera e faz se sentir como o verão. Uma vez por ano não há rua de Paris que lhe escape. A festa de músicas chega com instrumentos, palcos improvisados e muitos músicos. Portugal foi convidado a participar e a Orquestra Geração representou-nos. Quem já afinou, por favor, não toquem. É muito importante termos uma boa afinação. Ana, chega. Já está afinado o instrumento? Acho que sim. Estamos em Paris e nós vamos tocar umas certas músicas. O que é que estás a gostar mais deste bocadinho de viagem? A parte em que nós andamos de avião. Vai estar cá o meu irmão. Não sei se ele veio agora, mas se ele vier é bom. O Consulado Geral de Portugal acolhe a comitiva de jovens de Mursa Amarante, Mirandela. A música chama até um casal de noivos. São Luiz Anfão, ontem a lágrimas de 5 e 14 anos. Bravo, bravo, bravo. Hoje temos um longo programa dedicado às regiões em Portugal. Dedicado nomeadamente a Trás-os-Montes, mas não só, também às beiras. Quantos quilos é que trouxe aqui para Paris para promover? 1.500 quilos. 1.500 quilos. O mais doce torna-se o dia para Liliana. Trabalhei de noite para ter este dia para estar com eles. Como eu ia dizer, é lixado na vida por deixar a família e os amigos e tudo mais lá. Mas também, como aquilo está lá, tem que se fazer pela vida. Na cidade que mantém um milhão de imigrantes portugueses, há uma nova geração que continua a procurar trabalho em França. Há dois anos e meio que estou cá. As coisas de Portugal não estavam a correr muito bem. E uma empresa francesa que me fez um convite e aceitei. E penso que foi uma boa aposta. O que custa mais é estar longe de Portugal, longe dos meus filhos, porque eles estão lá. Mas bom, para já vai ter que ser assim, porque em Portugal não vejo muitas alternativas no momento. Entre os que são oriundos de Trás-os-Montes, está o pai de Tiago. Queres dedicar estes dias a alguém? Ao meu pai, ao meu pai, à minha mãe, está em Portugal e ao meu irmão. Foi uma surpresa fantástica, porque estava com umas saudades tremendas. Nunca tocaram tanto num só dia, a orquestra cumpre a sua estreia internacional e para quem a conhece tão bem, é uma aposta ganha. Quando vemos estas crianças a voar pela primeira vez, a emoção que sentem, a verem familiares que já não vinham há algum tempo, a descoberta de algo novo, isso sim é que realmente é um desafio. Tudo o resto nós sabemos que eles estão preparados, trabalhamos durante um ano inteiro. As notas deles subiram consideravelmente, a maior parte das negativas foram levantadas e juntam um hotel agradável, fazem música e gostam do que fazem. Ficaram muito contentes de ter-nos ficado mais um dia para poderem conhecer Paris. Já está, correu tudo bem. Meusos que têm as dificuldades que têm em casa, na escola, que vêm de um panorama social um bocado menos abastado, se pode dizer assim, e com estes fatores todos, eles estão aqui, não se queixam de nada, para eles é tudo fantástico, é uma pessoa dizer-lhes que é preciso trabalhar, eles trabalham. Esta é a crónica de um sonho tornado realidade, a educação pela arte, com apoio da Fundação EDP, a Orquestra Geração acaba de subir mais um patamar nos seus objetivos, a integração do indivíduo na sociedade. Esta Orquestra Geração trabalha sobre as competências humanas mais do que na criação de músicos profissionais. Se daqui saírem alguns músicos profissionais, tanto melhor. Nós sempre dizemos, a Torre Eiffel é um símbolo de França, não sei quantas, mas só nos observamos que é o mesmo símbolo de França quando a vemos, porque realmente isto é mesmo grande e há muita gente por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.